Salve pessoal, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui do escritório, certo? Não tô no avesso. Chamar vocês pra tomar um cafezinho, até uma chique especial aqui, ó. Eu preparei. E hoje nós vamos falar de política. Tá chegando a hora da votação. Eu fiz uma postagem que gerou mó treta pra várias pessoas, certo? Uma foto minha com o Lula. E um monte de gente espanou. Alguns ciristas, pessoal que eu gosto, inclusive, certo? Foi lá e deu uma tumultuada. Às vezes deselegante, que não precisa disso, certo? Vocês têm que saber também, né, mano? Que não é desse jeito que vai... Não tá funcionando até agora, rapa. E não vai funcionar desse jeito, até o final, beleza? Mas tudo bem. Nós vamos trocar uma ideia hoje. Tem muita gente que eu conheço, que é meus parceiros, meus amigos, que é o voto do Ciro, certo? Assim como tem muita gente que eu conheço também, que vai botar no Léo Pérez, na Sofia Manzano, beleza, rapa? Inclusive, a Sofia Manzano é uma candidata que eu sempre pensei em votar também. Até deu uma balançada ali, né? Conheci ela pessoalmente também, entendeu? Tem um ar professoral, né? Dá pra perceber também a professora. Mas aquele ar professoral, no sentido que eu não gosto, que é nós vamos organizar as massas, tal. Esse é o único defeito que eu vi nela ali, mas inteligente pra caramba, troca mó ideia, certo? Gente boa. Foi até o nosso podcast com mó... É que eu, como sou de quebrada, de periferia, eu falo pra vocês e vocês entendem o que eu tô dizendo. Esse tom, às vezes, é foda. Mas é um tom que o pessoal tem na geral também. Muita gente, né? Agora, o Léo Pérez, eu tentei trazer pro podcast, também não consegui. O Davi levou no dele, né? Mérito pra Onda Sul, pro podcast do Davi. Mas eu não consegui trazer no meu. Tentamos, mas ele tava no Rio e tal. E é o seguinte, rapa. Sobre essa questão de mudança de voto. Eu fiz um post, tá ligado? Com o Lula. Uma foto com o Lula. E, na moral, eu ia colocar em seguida. Três, quatro horas depois, uma foto com o Ciro. Ia falar, perguntando pra quem eu vou votar. Era uma historinha que eu montei, tá ligado? Não deu nem tempo, mano. Nem deu tempo. Já chegou um monte de gente em avião, tá ligado? Eu ia postar uma com a Sofia, que eu tirei igualzinho também. Tudo a mesma pose. Ia falar, e aí Sofia, em quem eu voto, tá ligado? Então, não era uma brincadeira, porque não era uma época de brincar. Mas era uma coisa, assim, pra provocar as pessoas. Pra elas poderem falar, pô, eu vou nesse, eu vou nesse. Ferreza, esse aqui é um argumento que eu vou te dar. Porque eu também quero aprender com vocês, né? Esse bagulho de eu falar aqui é a verdade absoluta. Entendeu? Por isso que eu mudo também a minha opinião das coisas. Vem um cara com a opinião da hora. Pera aí, mano. Deixa eu assimilar isso aqui. Pô, o cara tem uma sabedoria que eu não tenho. Eu tenho um conhecimento que eu não tenho isso aí. Então, não é assim? Pelo menos de onde eu vim, né? As pessoas que eu me comunico são assim. E aí, mano, nem deu tempo. Já chegou tanto cara chutando, dando carrinho de mão, certo? Na hora do futebol, que eu falei, mano, de boa. Eu nem vou postar as outras. Vou deixar o círculo pegar fogo. Pra as pessoas verem também. Porque muita gente tem educada. Muita gente tem educação, né? Pra falar que, tranquilo com vocês, muita gente tem educação. Então, assim, deixa eu falar pra você um bagulho. Quem tá mais perto... Alguns de vocês devem estar, a maioria não. Quem tá mais perto da parte política, que tem mais contato com os caras, às vezes tem uns pontos de vista que as pessoas que não estão perto, elas não têm. Tá ligado? O que que acontece no meu caso? Eu tenho esse privilégio de... Porque eu tenho um podcast, eu tenho uma carreira literária, certo? A minha escrita, a literatura, ela me alçou a ter amizade com alguns desses caras, de ter linha direta com os caras. Então, o que que acontece? Eu tenho algumas informações, muitas vezes, que as pessoas não têm. E falam, pô, mas você tomou atitude desse jeito. Você fez um vídeo muito forte. Fiz mesmo, tá ligado? Inclusive, a minha filha, que eu falo no vídeo, né? O outro... Tem um cara até que fala, é, eu quero ver o que você vai falar pra sua filha. Então, vamos lá, o que eu vou falar pra minha filha. Irmão, eu não precisei falar com a minha filha. A minha filha veio falar comigo. A minha filha de 15 anos, ela chegou de mim e falou que é... Ela é estudante de política. Ela estuda vários bagulhos foda, certo? Puxou a quem? A eu e a mãe dela também, que sempre tá antenada. Inclusive, a minha esposa é cirista, certo? Aí, a minha filha falou, pai, eu sei que você tá tentando. Mas não dá mais, pai. Desse jeito aí, não vai dar. Entendeu? Desse jeito, não vai dar, pai. De boa. Ela que me chamou pra trocar ideia. Então, veja só, rapa. Eu tive contato essa semana com vários caras do partido, certo? Do Ciro Gomes. Com vários caras que me ligou. Eles me ligaram. Falou, mano, nós estamos tentando trocar ideia com homem. Nós estamos tentando, Ferrez. Será que você não poderia dar uma ideia no cara? Trocar ideia com o cara? Eu falei, eu? Eu? Se você, que é candidato do cara, tá no mesmo partido do cara, não tá conseguindo, imagina eu. Tá ligado? Mas a gente tentou falar de alguma forma pra poder... Não é amenizar, mano, o que pensa. Tá ligado, rapa? Não é amenizar. Se o cara pensa desse jeito, a proposta do Ciro é foda em muitas partes. Em muitas partes, né? Porra, o livro é foda. A ideia dele... Mano, o cara, mó humildão, veio no podcast aqui, tô com mó ideia com nós da hora. Deu uma ramelada naquele bagulho dos empresários, certo? Que aquilo ali é ponto decisivo também pra me mudar a minha opinião. Porque aquilo ali, ele tava num lugar que ele não podia falar aquilo ali, certo? Aquilo ali demonstra preconceito de classe, porque ele tá falando num lugar pros caras, falou pra agradar os caras. Imagina explicar isso na favela, no meio dos empresários o cara falar isso, entendeu? Também é ruim também, certo? Não vamos passar pano pro bagulho, porque isso aí, eu me senti muito mal. Inclusive, vários caras que sabem a minha opinião, falam, Porra, Fézio, o cara aí, mano, que você tá falando que vai votar no cara, tá ligado? Olha o que o cara tá falando, então é brabo também, rapa. Não é fácil também não, entendeu? Eu que tô dentro da quebrada, assim como muitos de vocês estão, tô circulando, porque não adianta estar dentro da quebrada também, trancado, né? Tô circulando, tava ontem no bairro, o cara me parou, saindo da aula de piano, o cara me parou, Fézio, vamos trocar uma ideia aí, mano, sobre esse bagulho da mudança do voto, quero entender, entendeu? Então eu falei, mano, ao invés de explicar pra um por um, de repente trocar uma ideia, né? Não é explicar, trocar uma ideia, vou fazer um vídeo pro canal, é mais sincero, é mais honesto. Muitas das coisas, a maioria, 99% do que eu falei naquele vídeo, eu mantenho, e não mudo não, mano, não mudo não. Mano, votar num cara que tem como vício o alquime, é um tormento, é uma parte triste da minha biografia mesmo, certo? É triste, mano, é assim como muitos de vocês que estão votando no Lula, pra poder tirar o Bolsonaro mesmo, pra poder mudar esse país. Então, assim, não tô satisfeito, mano, com as alianças, não tô satisfeito com as parcerias, não tô satisfeito com o Alckmin, foi colocado pra anestesiar a coisa do mercado, né? Todo mundo sabe, mano, pra que que foi colocado. Vamos torcer e vamos lutar pra não ter um golpe em cima do Lula, certo? Porque o sonho do Alckmin é ser presidente também. Tem todas essas questões. E ninguém tá de chapéu aqui, mano, certo? Ninguém tá de chapéu aqui tomando a decisão em cima da outra apressada. Mas eu, como uma figura pública, como um escritor, certo? E muitas vezes tido como um influenciador, embora eu não goste dessa palavra, a gente tem que jogar olho no olho. De boa mesmo. Se você é um cara que vai na urna, se você é uma mina que vai na urna, se você é uma mina, um mano, um mona, que vai na urna, certo? E você vai depositar o seu voto no Ciro, e eu respeito, e porque eu era um até antes do debate, certo? Então eu respeito, irmão. Vai lá, irmã, vota com consciência, porque você sabe que o cara tem umas propostas foda. Agora, mano, aquele olho vermelho dele no debate, fígado, certo? Aquele olho ali é fígado. Aquele olho vermelho é fígado. Ódio, ódio no fígado, ódio. Tá ligado? Aquilo ali não dá pra gerar um país daquele jeito, mano. Não dá, mano. Então, assim, você tem seu voto, dá a hora, vai que vai, mano. E eu pus a mão na consciência, e a minha consciência falou, mano, você sabe as qualidades do cara, eu li o trabalho do cara, estudei a vida do cara até pra entrevistar o cara, certo? Mas eu não posso embarcar numa coisa que já tá visível, que se nós não tirar esse cara no primeiro turno, e até então eu achava que era estratégia do PT, pode ser, mas não dá pra... Mano, não dá. Os caras tão articulando o tempo todo pelas redes bolsonaristas. Se vocês não tão acompanhando, vocês têm que ter alguém que vocês conhecem bolsonaristas aí pra estar acompanhando. Eu tenho amigos meus que tão em grupos infiltrados, os caras ficam passando os prints, o bagulho é tiração, mano. Tem endereço de onde o Lula tá, tem lugar onde o Lula pode estar passando, os caras tão o tempo todo articulando um golpe, mano. Certo? Muita gente pode achar engraçado um cara lambendo a porra de uma arma. Eu não acho engraçado, não, mano. Aquilo ali é muito sinistro, velho. Certo? O cara com a porra de uma arma daquela na rua andando é muito sinistro, mano. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, mano. Entendeu? Então eu vou engolir essa de ter que votar nesse vice pra poder tirar um cara desse jeito aí do primeiro turno, porque se nós não tiramos no primeiro turno, rapa, talvez realmente nós não tenhamos outra oportunidade. Não vai achando que esse cara não é louco o suficiente, que ele não tem coragem. Eu já achei isso também. Mas, ó, na quebrada tem um ditado que ele é muito sábio. As pessoas matam é de medo, parça. Na quebrada se mata é de medo. Muitas vezes o cara não mata de corajoso, não. O cara mata de medo de morrer, mano. Certo? É o que eu aprendi na rua. Muitas vezes eu, que nunca gostei de arma, nunca gostei de levar uma com ninguém, tive que me armar com medo de morrer, mano. Olha só. Eu não tinha coragem, nem tenho coragem de matar um ser humano, mas com medo de morrer, falei, sei lá o cara vai tirar a minha vida, minha possibilidade de criar minha filha, minha possibilidade de ver meu pai de novo, de ir lá no Aracati ver meu pai, de ir ali na Independência ver minha mãe. Sei lá o cara vai tirar essa oportunidade de eu continuar casado, continuar num relacionamento que eu gosto, continuar com as pessoas, meus amigos. O cara vai tirar tudo isso de mim. vou me armar. Você entendeu? Então, olha como que a vida é. Então, hoje em dia, ainda bem que não tem, né, mano? A maioria das trevas não tem nenhuma. Eu sou um cara livre, pra andar onde eu vou, volto. Mas já passei por esses momentos sinistros. Quem leu o Manual Prático do Ódio, quem leu o meu segundo romance, sabe, tá ligado? Que muitas das coisas que estão ali, é papo reto, é pessoas que eu andei, gente que é no dia a dia, tem ficção e tudo, mas são gente do dia a dia. O livro não dá pra mentir que é um livro que tem inspiração em um monte de coisa real. E eu tava nesse clima e não tem como escrever um livro desse fora do clima, né? Aquele é o Mário Puzo, certo? Depois ele acabou falando, vivia mesmo com os caras da marca e tal. O que escreveu o Poderoso Chefão. Então, dando um papo reto pra vocês, eu não vou arriscar, tá ligado? Mas eu respeito, mano. Quem vai votar no Léo Péricles, mano, pra mim, da hora. Eu acho que tem que dar capitalidade, capitalidade no cara, essa palavra, desde o outro programa, eu tô capilaridade no cara. Na Sofia Manzano também tem que dar capilaridade. Eu tenho um pé que os caras comunistas gostam pra caralho. Tô aprendendo muito, certo? Com os comunistas também. Nunca tive tanto orgulho de ser ateu depois de ver aquele padre vacilão, que nem é padre, né, mano? Animador de festa junina, certo? E eu vou falar pra vocês várias coisas que eu defendo, eu mantenho e tal. Mas, de verdade, pesa em mim outras coisas também, mano. Eu fiquei pensando quantas vezes eu fui, na minha caminhada, eu trombei o Luiz Inácio Lula da Silva falando pra 50 pessoas, certo? Uma vez eu fui lá em Porto Alegre e ele tava falando pra 50 pessoas, no máximo. Veio aqui no Campo Limpo falar pra mim, certo? E pra mais 20 caras do rap. Não tinha mídia, não tinha nada. Veio aqui falar, ah, Fé, mas o cara vem aí, não, não, irmão. Você não entendeu, o cara se dispôs. Quantas vezes eu trombei ele em Brasília, em outro bagulho, e fazendo trabalhos dentro dos bagulhos, sem mídia, sem nada. Então, o cara que circula, tá ligado? Entre os meios que a gente circula. Na Praça do Campo Limpo também, antes de discurso, antes de existir o palco lá do PT, também colou pra falar com os movimentos culturais de lá, os movimentos sociais. Meia dúzia de movimentos sociais pra receber o cara, entendeu? No Campo Limpo. Então, eu tô te falando porque, assim, é mais presente, tem mais um pouco a ver com a nossa história. vai ramelar? Deve ramelar. Deve ramelar. Aliado com tanta gente que tá? Esse é o papo reto. Só que é o seguinte, no primeiro dia que ele foi eleito, nós já é oposição. Porque é isso que os bons artistas fazem. Eles não vão ficar lá lambendo bota de ninguém, vão ficar lambendo bola de ninguém. É oposição. Eu não tô dando o meu apoio e o meu voto, tá ligado? Pra ficar pedindo favor, ficar pedindo emenda, ficar lá pedindo agrado, não. Eu não tô recebendo pra comercial, pra porra nenhuma. O papo é só um. O primeiro que foi eleito, tanto o Ciro também, a Debit, qualquer um que você votar a Sofia, no primeiro dia nós é oposição, mano. Porque não vai chegar melhor pro nosso povo. E nós tem que ser oposição. Não atrapalhar o governo. Essa política de atrapalhar o governo quando ele tá gerenciando o bagulho, tá errado. Nós não temos que atrapalhar o governo, nós temos que pedir melhoria pras nossas causas, certo? Lutar por melhoria é melhor. Lutar do que pedir. Lutar. Impor melhoria pras nossas causas, certo? Eu sei que vários que tão apoiando ele aí, tão apoiando, pensando já no que vão ganhar, num bagulho de um evento, num bagulho de uma palestra, num bagulho... Eu nunca precisei disso. Nunca precisei, porque eu sempre tive meu corre. Quatro anos de Bolsonaro, não parou meu corre um dia, certo? Não parou um dia. Se eu fosse dependendo desses caras, eu tava aí, choro, me engano. Beleza? Não parou um dia. Sabe que eu sou um cara que sou movido à batalha. Eu vou lá, criei a editora, chamei o Thiago, a gente já montou a editora, depois montei a porco-oveira, já mudei meu ramo um pouco, porque, né, senão também ia ficar pra trás, o bagulho de internet e tudo, senão a gente não se adaptar, a gente vai ficando pra trás. Mas o papo é esse aí. O bom artista, o artista que tá na luta, certo? O escritor, o cara que tá no YouTube, o rapper, tanto faz, mano. Primeiro dia de governo, oposição. Eu quero que o povo, tá ligado? Tenha a sua melhor. E aí, o que que vai vir? O que que vai chegar? O que que vocês vão fazer pelas comunidades, tá ligado? E as CCAs, vão voltar? Certo? De quem é o mérito das CCAs? Ah, não é do governo? Então vamos pressionar o prefeito, vamos pressionar o governador, certo? Vamos fazer essa escala aí. Na minha opinião, é isso aí, rapa. Se ficou alguma dúvida, me desculpe. Beleza? Da minha parte, eu tô sendo bem honesto com vocês, como eu sempre fui. Beleza? Tô sendo bem honesto. Tudo que eu construí, que eu tô trabalhando até hoje, pra construir e pra manter, nunca foi fácil. Nunca ganhei prêmio em dinheiro, nunca participei de lei de incentivo, nunca tive nenhum benefício desses baratos, certo, rapa? Não que quem tenha tá errado. Não tô falando isso, vou deixar bem claro, mas eu nunca participei disso. Até prêmio dentro do próprio hip hop pra literatura, quando vão dar, dão pra outra pessoa, porque os caras falam, não, o Ferraz, ele consegue fazer a caminhada dele, dá uma ordem, vou seguir minha caminhada. Você entendeu? Agora, eu tenho campanhas que eu faço, eu faço as minhas palestras, o meu corre, mas a gente sabe o tanto que esse governo foi traumático nesses quatro anos. A gente sabe como é um inferno levantar com esse cara todo dia falando merda, mano. Essas coisas de desconstrução de narrativa, certo? Todo dia, ó, não tem nem assunto mais pra falar, tá falando além do Nars, é além, além, porque não tem mais nem assunto pra falar, mano. Então, quando não tem conteúdo, só chega essas merdas, e nós precisamos mudar isso, rapa. E o mais urgente possível, tá bom? Um grande abraço pra vocês, votem com tranquilidade, com serenidade, se não concordarem comigo, não tem problema, existe o que eu falo, existe o que vocês falam, e existe a verdade. Não tem aqui, eu não montei igreja pra ter seguidor, certo? Não montei religião, não montei porra nenhuma, porque, e olha que, mano, de repente eu conseguiria montar, hein, rapa? Estudo ocultismo já tem um tempo, tá ligado? Mas, nunca foi o propósito. Eu tô bem tranquilo trabalhando com as coisas que eu acredito que mudam um pouco a cabeça das pessoas, como a literatura, como a imersão nas palavras, como o conhecimento, certo? Como a procura de uma pseudo-sabedoria que a gente possa ter. Então, eu quero que você vote tranquilo, que você não corra risco, que você não faça a sua família correr risco, tá? Se o seu candidato ganhar, comemora ali, tranquilinho, dentro de casa, pra poder não ferir alguém fora, né? Porque a vez que tem um cara pede você, que ele é a hora, é o momento. Eu tava doido pra poder comprar uns rojão, papá, não vou poder fazer. Conversei com a minha família, falou, mano, fica na moral, vai lá, vota discretinho, a bandeira que eu levar não leva a bandeira, vai discretinho, faz o seu, entendeu? É uma hora da gente mudar esse país, tá bom? Mudar de uma forma significativa. O vídeo já ficou longo, certo? Me desculpe aí se você, se eu, se eu também não agradei com a minha posição também, com você, não tem, é o que eu falei, mano, não tem, esse vídeo não é um vídeo se explicando, porque eu não preciso me explicar e nem você, certo? A gente pode tomar a decisão que quiser, a gente pode querer pontos de vista alternativos, mas dentro da, das circunstâncias com as informações que me chegou, com os papos que eu troquei ideia, os próprios caras chegando e falando, mano, nós estamos desembarcando, porque nós estamos tentando que, é perigoso, é um momento perigoso, uma vez que eu queria que vocês entendessem, tá bom? Então, com esse papo aqui, eu acho que já fica resolvido, né, em vez de ficar respondendo por lá e pá, 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 e também se não te agradou, suave também, é que eu nem falei, mano, total liberdade, vai lá, faz a sua, consciência limpa, dá capilaridade para esses candidatos que você acredita também, tá ligado? Mas eu vou nessa mão de tirar esse cara logo no primeiro turno para não dar boi, beleza? Tamo junto, rapa, até mais.